Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. José Luiz de Magalhães, nasceu em 6 de maio de 1871 no Rio de Janeiro. Desencarnou em 22 de novembro de 1948 no Rio de Janeiro. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godói nos contam que José Luiz de Magalhães era filho de José de Magalhães Silva Júnior e de Dona Luísa Rodrigues Soares. Alma sensível, desde sua infância era muito religioso. Foi educado no Colégio de Caraça, de padres católicos. Ao deixar o colégio, empregou-se no Banco do Comércio, em 1982, no qual serviu por 20 anos consecutivos, prestando ali os mais relevantes serviços. Casou-se com Julieta da Costa Magalhães e tiveram sete filhos. Ótimo funcionário, assíduo e prestativo, conseguiu galgar postos de confiança e proporcionar conforto e educação aos seus filhos. Espírito bem formado, não podia ver ninguém sofrer. Mesmo antes de conhecer a doutrina espírita, já era a personificação da bondade, no trabalho, no lar, na rua, na sociedade, solidário na dor e na alegria. Seu lema era aconselhar, ajudar, consolar, sem distinção de classe, cor ou nacionalidade. Sua meta era servir, vendo em cada criatura sofredora o companheiro que poderia ajudar a reerguer-se por todos os meios e modos. Um dia, sua filhinha Lídia, com poucos meses de idade, adoeceu gravemente. Ele empregou, então, todos os meios para salvá-la, procurando os recursos médicos que foram inúteis. Triste e acabunhado, já não sabia mais para o que apelar. Foi quando ouviu falar do médio Inácio Pittencourt. Na esperança de ver sua filhinha restabelecida, procurou-o e dele recebeu palavras de conforto e consolação. Além de esclarecimentos em torno dos resígnios de Deus e da esperança na vida espiritual. Que a vida não terminaria no túmulo, pois continuaria na espiritualidade. E se ele perdesse a sua filhinha na terra, ganharia uma amiga no céu. E o presenteou com um dos livros da codificação kardesiana. Isso aconteceu em 1904, quando ele converteu-se ao Espiritismo, tornando-se, desde então, valoroso propagador da doutrina e assíduo frequentador da Federação Espírita Brasileira. Nesse exato momento, surgia mais um pioneiro do Espiritismo em nossa pátria. Sua alma cristã passou a desfrutar o Evangelho de Jesus à luz da terceira revelação. Sua humildade, sem querer jamais aparecer, entregava-se ao trabalho que se desenvolvia naquela casa, dando tudo de si com muito amor, com base na fé raciocinada, e reconhecendo que o primeiro passo para libertar-se espiritualmente seria sempre o trabalho. Poeta nato, José Luiz de Magalhães, passou a colaborar desde então no Reformador. Em 1906, foi eleito diretor da Assistência aos Necessidades da Federação Espírita Brasileira, desenvolvendo corajoso programa de realizações, mantendo a infatigável visitação aos enfermos e necessitados de todos os matizes, num trabalho verdadeiramente apostolar, bem à altura de seus sentimentos humanitários. Ao lado de um grupo de apnegados companheiros, ajudou na fundação do abrigo Tereza de Jesus, dando também a sua parcela de serviço àquela casa que honra a assistência à criança necessitada. Autor do livro de poesias intitulado Contemplações, produziu também ótimos versos. Foi um espírita dedicado ao trabalho, durante toda a sua vida, sempre aureolado pela simplicidade e pela modéstia. Homem culto, porém de certo modo tímido, deu sua vida à causa e à família. Por tudo isso, pela sua vida, José Luiz de Magalhães está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.